Nunca olha eu, o braço do Senhor Tempo Teu Nunca olha eu, o braço do Senhor Tempo Teu Nunca olha eu, o braço do Senhor Tempo Teu Leva nas mãos, ora, 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 ora Leva nas mãos, ora, leva nas mãos, ora dá-me nas mãos e ora no cavalo é o braço do Senhor tem poder no cavalo é o braço do Senhor tem poder no cavalo é o braço no cavalo é o braço do Senhor tem poder no cavalo é o braço do Senhor tem poder no cavalo é o braço do Senhor tem poder no cavalo é o braço do Senhor tem poder no cavalo é o braço do Senhor tem poder no cavalo é o braço do Senhor tem poder no cavalo é o braço do Senhor tem poder no cavalo é o braço do Senhor tem poder no cavalo é o braço do Senhor tem poder no cavalo é o braço do Senhor tem poder no cavalo é o braço do Senhor tem poder ora, 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 fala com Deus o braço do Senhor tem poder no cavalo é o braço do Senhor tem poder no cavalo é o braço do Senhor tem poder no cavalo é o braço do Senhor tem poder no cavalo é o braço do Senhor tem poder no cavalo é o braço do Senhor tem poder no cavalo é o braço do Senhor tem poder Levanta as mãos Fala com Deus 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 Levanta as mãos Levanta as mãos Levanta as mãos Fale com o senhor Levanta as mãos Começa a orar Começa a orar Começa a orar Começa a orar Abre a sua boca 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 Abre sua boca e ordem Abre sua boca e ordem O braço do Senhor tem poder nunca falhar 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 O braço do Senhor tem poder nunca falhar